Salve, salve meus amigos, salve, salve Quinta parte de Blackmore 2, tá? Quinta ou sexta? Até me perdi agora, não, acho que é sexta Sexta parte E vamos ver O que aguarda a gente aqui, né? Uma ceninha aí Só que a gente vai pra um lugar futurista agora? Tá aparecendo, hein? Tá aparecendo algo mais futurista agora, vamos ver O futuro sombrio nos espera É, vamos ver Totalmente novo Totalmente novo pra mim aqui, vamos lá Tem um portal aqui Beleza Vamos ver o que que dá Pra gente evoluir aqui Vamos lá Eita Voltar um pouquinho pra trás Do que tem aqui Comida grátis Isso é bom, hein? Comida grátis é bom Tem algo aqui, vamos ver o que que tem pra cá Acho que tem um abismo aqui Vamos voltar Eita nóis Interessante que tem Nossa, rapaz O negócio tá ficando grave aqui, hein? Vamos sair daqui Rapaz Quanta coisa aqui, velho E não tem como Sair pra lá Tá, fica em fileirinha Pra nós aí Beleza Beleza, tá diminuindo Tá diminuindo O que que será que tem aqui? O que será que tem aqui? Sai daí, louco Fileirinha Ah, rapaz do céu Bom Voltamos Tamo aqui Ota Eita, eita, eita Ai, ai Bom Desistimos de lá Vamos pra outra Outra fase, hein? Porque aqui tá complicado Vamos lá Vamos ver o que tem aqui Beleza Eita, eita, eita Pois já tá mais VDB Uh... Danas ... E aí Morceguinho safado Eita nóis Quanto tiro aqui velho Eita nóis Bom, vamos pra frente Que dá pra ir Ver o que tem aqui E agora complicou aqui Foi pra fita Checkpoint Agora fica mais fácil Podemos voltar daqui E aí 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 Isso aqui tá interessante Isso aqui tá bem interessante E aí E aí Vem chefão Vem chefão aí Vem chefão aí Sai daqui Ah, morreu já Mais um checkpoint Eita nóis Caramba, velho Caramba, velho E aí 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 Isso não vale E aí E aí E agora Chegamos de novo E aí E aí E aí E aí Os garotos polares E aí 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 Foi um 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 foi Ah Como que eu me erro Essa É Ganhou nova espada pelo jeito Aí Agora eu vi vantagem Beleza Beleza Vamos pra outra Vamos pra outra O que mais Tem aqui Olha Tem uns negócios Novos aqui Torre do tempo Então vamos na torre do tempo pra ver Vamos pra torre do tempo pra ver Vamos lá pra torre do tempo Torre do tempo Deixa eu ver o que tem aqui Vamos ver se dá pra evoluir alguma coisa 691 Que não dá 800 Não dá Não Não dá Então temos que Ah Eu tentando bater nos meus aliados ali Eita Será que pra cá Tem alguma coisa Que eles estão indo pra cá Então vamos Vem 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 Meus queridos Vem Que a gente tem alguns inimigos Pra derrotar Mas já foi Tão fácil Pode vir Checkpoint Não Não Vem Vem pra cá Mais Vem pra cá Ai Hi Hi O que vocês estão olhando pra lá Vamos 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 Pra cá Pra cá Sigam os bons Por essa eu não esperava Eita Vem chefe Gol Ué Mas Não entendi Parece que morreu do nada Não Tá aqui Pelo jeito Quer dizer que tu é bom mesmo Deixa eu ver se tu é bom mesmo Ah Tá muito fraco Isso aqui Vem Vou pôr o ninjinho É bom hein O ninjinho é bom Ah Ok Vai tendo candelabra Pra ver se tem alguma coisa Mas acabei não vendo E aqui Morra Ah Cadê aquele rango de responsa agora Saindo aqui Vazando Tá pra lá Tchau oil É bom Tá ёл Deixa eu ver Tá Tá Pô Tá Ê Ó Ê Ê O que é isso? 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 Mais um O Profeta Esse tá bom de matar ele Ah, tem mais ainda Ah, tem mais ainda Ah, eu posso ir pra frente então Por essa eu não esperava Ah, tem mais ainda Ah, tem mais ainda Uh, olha a ceninha Ah, tem mais ainda Será que acabou? Será que é o final já? Nossa jornada final no tempo É, acho que é o final já Ah, engraçado que faltou um chefe pra eu passar Que eu não consegui passar Ah, papai Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Show de bola Não esperava que ia acabar nessa Descubra o que acontece Descubra o que acontece no modo escuro Só que ele tem um outro final Alguma coisa assim Pelo jeito Pelo jeito Pelo jeito Mas então é isso pessoal Ficando por aqui nesse vídeo Obrigado por assistir Vamos ficando Até o próximo Tchau Tchau Tchau